Música 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 Sorry! Não sei nem o que falar, tô contente pra caralho, valeu Disco 2, Charlie Brown, preço curto prazo longo Charlie Brown, Junior, no H Cadê os aplausos da nossa família baiana? Agora é hora de ir para a câmera 2 Boa câmera 2, hoje você tá esperto Porque é hora da TV véia do H